É a música de uma coisa Que não aguenta Fica em casa, meu Deus E vamos me escutar Vamos me abraçar E agora que vim me escutar E vai colocar com a sensação E agora que vim me escutar E vai colocar com a sensação 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 Se estão me interessando da hora qualquer Paz soube, awa, pa-chuga, òra damos dia Ele equitable vai também de uma Healthy Paz soube, awa, pa-chuga, pa-chuga! É, essa aota! Muy bem, não use-se! Sis Sens Bayer Hoje na해� de lache, pai, більardo Música 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 Música